Bom dia, bom dia família Beijo no coração Pessoal, eu não sei como começar esse vídeo, não sei mesmo Eu estou sem palavras Mas eu tenho que contar pra vocês Pessoal, esse é o nosso último vídeo O canal Bora é Logo Ali Vai parar de existir Esse será meu último vídeo Eu vou acabar com o canal Porque ontem pessoal, eu fiquei muito triste, muito triste mesmo Eu editei um vídeo Era 6 horas que a gente começou a postar esse vídeo Deu 11h30, esse vídeo não tinha entrado ainda E eu falei, Vitória tem algo errado Isso não pode, um vídeo com 20 minutos A gente edita E o vídeo vai para o ar E o meu vídeo de 6h até 11h30 não tinha entrado ainda Vamos ver, veja o que está vendo Quando ela foi olhar na minha página Meu canal Eu perdi a monetização Meu canal não está mais monetizado Eu não sei o porquê Eu não entendo Ela procurou também uma resposta E também ela não entendeu Por isso eu fiquei pessoal muito triste Muito magoado Porque dois anos, né Que eu venho lutando com esse canal, né Lutando para aqui der certo Vocês sabem o objetivo desse canal, né É muito bonito Já falei para vocês diversas vezes, né Porque eu não preciso de dinheiro de YouTube Eu não preciso A finalidade a qual eu abri esse canal É Em pró de obras sociais, né Ajudar o próximo, né Esse é o meu maior objetivo Aí meu canal perdeu a monetização Meu canal não tem mais comerciais Nos vídeos Aí eu tenho que começar do zero novamente Tem que bater as 4 mil horas Visualizadas Pessoal isso Eu fiquei tão triste Tão magoado, né Tão chocado Eu quero agradecer de coração, né A todas as pessoas que passaram por esse canal Que deixou o seu comentário brilhante Comentários esses que me deixavam emocionado, emotivo Muitas vezes eu chorava quando lia um comentário, né E também eu quero agradecer também Isso faz parte daquelas pessoas que me criticaram, né Isso faz parte, né Isso faz parte do jogo, né E a gente ultimamente estava recebendo poucas críticas, né Poucas críticas, né Hoje eu recebi um comentário tão lindo Esqueci o nome da pessoa Devia ter anotado aqui para relatar, né Ele falava o seguinte Gosta muito dos meus vídeos Da minha humildade Da minha simplicidade, né Isso é muito bom Isso é muito lindo Eu estou aqui muito triste mesmo, né Porque o canal está chegando ao fim Esse é o nosso último vídeo Nosso último vídeo Eu vou desistir do canal, pessoal Não vou mais continuar Eu batalhei tanto para esse canal Vinha a ser monetizado, né O canal foi monetizado E agora eu perdi a monetização, né Aí tem que começar do zero de novo, né Bater as quatro mil honras É... Entrar em contato aí com o YouTube É... Para o canal ser monetizado novamente Isso aí eu não quero mais Não quero mais Eu vou desistir Vocês me perdoem por isso, né Tem pessoas muito bacanas Que fazem parte da família Bora logo ali Pessoas maravilhosas Que Deus colocou em meu caminho Né Eu vou sentir muita falta, pessoal Muita falta, né Desse momento De estar interagindo com vocês Das lives Nossa, as lives estavam tão boas, né A Sarinha estava amando Mas eu não tenho mais força Eu perdi a força Não tenho mais força Para continuar Desculpa aí o choro Como vocês já sabem Eu sou uma pessoa muito emotiva, né Eu sou um ser humano, né Um ser humano muito bom Muito bom Estou aqui tremendo, pessoal Não está sendo fácil Transmitir Essa notícia para vocês Amanhã irem fazer Uma live de despedida Uma live que eu já tenho marcado com vocês Que nossa live Que nossa live vai ser segunda e quarta-feira Eu não sei como é que eu vou Dirigir a live, né Conduzir a live Mas É, vou pedir força a Deus Para levar alegria para vocês Né Não choro Não tristeza Levar alegria Eu vou finalizar esse vídeo aqui na casa do Sidney Como já estava programado E vim aqui Estou esperando os meninos chegarem Para a gente lavar a piscina grande E eu sei que tem muita gente Pessoal Muita gente torcendo por mim Muita gente Eu quero mandar um abraço especial Para você, Dominique Eu pensei que você tinha saído do meu canal, né Do nosso canal Que o canal não é meu O canal é de vocês A gente é uma família, né Eu não vou esquecer de vocês, pessoal Nunca, hein Quanto vídeo eu tiver Eu não vou esquecer desse momento Né Não vou esquecer Pode ter certeza Aí eu li um comentário seu hoje, Dominique Nossa, porque tão feliz, Dominique Dominique, pessoal É lá da Bahia Ela veio para o meu canal Através da Madu Prado Um abraço, Madu Um beijo no coração, minha linda E continue, Madu Sendo as pessoas maravilhosas que você é Né Muita gente Critica você Né Te ofende Com crítica Com ofensas Mas É o seu trabalho É o que você gosta de fazer Então faça isso Não pare Não está sendo fácil, pessoal Não está sendo fácil Né Eu vou deixar aqui meu número de telefone Eu sei que vai ter muitas pessoas Querem falar comigo Saber o porquê Saber o motivo O motivo foi só tristeza, pessoal Desgosto, sabe o quê? Que você vem lutando tanto, né Para isso aqui dar certo Quando está Dando certo Aí veio um baque desse, né Eu não ganhei nada do YouTube Nada ainda Nada Eu não sei nem como é que Como é que é feito esse processo, né Eu sei que você tem que atingir uma média de 100 dólares, né Para poder Você sacar, né Não sei como é que é feito esse processo Eu não entendo De ver os dólares Está subindo Os dólares estão caindo Eu não sei como é isso Estava em 29 dólares Lá na minha conta Hoje já está com 17 E é assim Sempre está caindo Eu não sei como funciona esse sistema, né Porque é muito ruim Você não saber das coisas, né Eu entrei nisso aqui sem saber, pessoal De nada Não sabia nem falar Nem me comunicar com vocês Hoje, graças a Deus, né Deus está me dando mais experiência Nem me dando força E eu estou aprendendo Agora falta só aprender a manusear, né Postar vídeo, editar vídeo Porque eu não sei quem faz isso É minha filha Eu tenho que depender de alguém Eu não gosto de depender Eu gosto mesmo de fazer Meter a cara e fazer Mas infelizmente eu tenho que depender Da minha filha Para poder editar Para poder postar É isso aí, meu povo Vou passar meu número De telefone para vocês Tem algumas pessoas Alguns comentários Que eu queria o número do seu telefone Eu queria o seu zap O número do seu zap Eu vou passar para vocês Eu não ia fazer isso mais, né, pessoal Mas eu vou fazer Porque eu creio que Tem muitas pessoas aí Que vão entrar em contato comigo Saber o porquê Pedir para eu não desistir Mas eu não vou voltar atrás Mais não, pessoal Eu vou desistir mesmo O canal está chegando ao final Hoje Amanhã, né Está chegando ao final, né Esse vai ser o último vídeo Que eu irei postar aí para vocês Aqui da Casa do Sítio E amanhã vai ser a nossa live de despedida A live de despedida Que eu já tenho marcado Já falei para vocês Que ia ser na segunda Na quarta-feira A nossa live, né O meu número do telefone Meus amados Meus irmãos Minhas irmãs, né Pessoa que Ao longo dos meses Eu conquistei, né E vocês me conquistaram O meu telefone é 81 99411 8517 Repetir 81 99411 8517 Esse é o meu zap Beijo, família Beijo no coração de vocês Cada um de vocês Que me acompanharam Esses meses Esses anos Tem pessoas que Desde que eu abri o canal Que está aqui comigo Me ajudando Me incentivando Me apoiando Está aqui comigo Pessoas que chegaram agora Está aí gostando do canal Quando eu não posto um vídeo Eles ligam para mim Mandam uma mensagem Cadê se o vídeo Não entrou ainda Como o vídeo de ontem Duas pessoas já tinham me ligado Cobrando, né O vídeo É uma novela É uma novela É uma novela da vida real Não é fictice Não É a vida real É o dia a dia É o meu dia a dia O meu dia a dia Aqui na Casa do Seito E outros afazeres também Que eu já iria Começar a mostrar A vocês Meu dia a dia Mostrar meu lá Vocês Que eu só mostrei Só o meu cantinho lá Eu ia fazer isso Mas Eu falei para vocês Que Eu sou forte Mas eu não sou forte não Nessa eu enfraqueci Nessa eu fiquei fraco Foi um abalo Muito grande Porque eu batalhei muito Para a gente chegar A monetizar o canal De repente eu perdi Minha monetização Pronto Aí foi como se Eu tivesse levado Um soco na cara Mais uma vez Agradeço De coração mesmo A cada irmão A cada irmão Eu não chamo Para vocês Descritos Às vezes eu esqueço O chão Descrito Mas depois eu volto atrás Vocês são meus irmãos Minha família Minha família Linda e maravilhosa Que Eu estou Memorizando Cada nome De vocês Cada nome Eu estou Memorizando Assim Colocando na memória Para que Eu não venha esquecer Como tem muitos Nomes aqui Que está aqui Na minha mente Gravado Que faz parte Da nossa família Beijo No coração De vocês Esse é o nosso Último vídeo E acompanha esse vídeo Aí Não saia da telinha Esperar os meninos Chegar Mas se eles não Chegaram Já mandei um Áudio Para eles Uma mensagem Se eles não chegar Eu vou Daqui uns 10 minutos Estarei indo embora Para a gente Postar esse vídeo Aí para vocês Destaалог Eu vou E aí Amém. É pessoal, onze horas e quarenta minutos, os meninos chegaram agora né, vamos dar início aqui a limpeza da piscina, vou deixar essa piscina pronta hoje, se não der tempo, a gente terminar hoje, a gente termina com certeza ela amanhã, mas eu queria que dê tempo a gente terminar, olha tá aí o Matheus, o amigo Pedrinho, chegaram agora né, e vamos lá, e vamos começar a limpeza, vamos limpar e terminar aqui a parte de dentro da piscina, a gente vai fazer essa lateral, toda a lateral dela, com o chato, limpar, tirar toda a sujeira aqui da borda, vocês vão ver pessoal, como isso aqui vai ficar, e meus amados, esse é o último vídeo aqui da casa do sítio, é o último vídeo, já falei no início, e o canal Bora Logali tá chegando ao final, vamos parar com as nossas atividades né. você me perdoe, me desculpe por isso, mas faz parte da vida né, nem tudo é como a gente quer, como a gente planeja, então aí, essa aqui é só dar uma, já foi limpa, passar um pano né, com água sanitária, essa galha, botei essa escora nela pessoal, ela tá, tinha riado né, tava quase encostando aqui na borda da piscina, botamos essa escora aqui, levantou mais essa galha, olha aí ó, levantou mais, e acompanha esse vídeo aí, aqui, não saia da telinha, fique ligadinho, muita sujeira pessoal, mais de três anos que sai que não é limpo, olha o lodo que tá aqui dentro, muita sujeira mesmo, mas isso aqui pessoal, vai ficar top, vocês vão ver, como vai ficar isso aqui, e vamos ver se hoje, a gente já começa, pôr ela para encher né, carnaval né, antes do carnaval, isso aqui tá pronto, toda área aqui, todo quintal, vai tá pronto, é pena hein, peninha né, que eu não vou poder mostrar mais para vocês né, esse é o último vídeo aqui da casa do sítio, é o último vídeo né, do canal, bora é logo ali, vai tá, acabando com o canal, é pessoal, eu também tô triste com isso, mas foi uma decisão que eu tomei, e vocês tem que respeitar a minha decisão, não sabe como é, tem que aceitar, respeitar, é isso aí, muito triste, fazendo essa filmagem, já chorei muito, olha aí pessoal, como tá isso aqui, de lama, de loura, o pedinho tá dentro do baile, olha pra aí, tem que pegar pedinho, vou pegar um candeco pequeno, para ir botando dentro do balde, vai calçar a bota, só tem uma bota aí ó, tá lá dentro, o sol tá quente pessoal, o sol tá quente, olha pra aí ó, muita sujeira, mais de três anos isso aqui sem lhe pá, mas isso não vai acontecer mais não, prometo, isso aí não vai acontecer mais não, isso aqui é um ralo é? é um ralo, mas não joga pra aí não, se não é a água, não joga água pra aí não, nessa água suja, quando tá aí na tubulação, quando eu botar o filtro ela vai sair, joga pra cá assim, não joga pro ralo não, tem uma batida pra tubulação essa água suja, muito trabalho pessoal, muito trabalho aí pra limpar essa piscina, pessoal, olha o que eu já fiz ó, fiz, limpei né, todo o gesso né, tirei toda a casa de teia de aranha que tava aí, e amanhã o que eu vou fazer, vou botar esse sofá pra fora, essa cadeira, vai ficar tudo livre isso aqui, essa área né, a sala aqui, pra dar uma lavada aqui, vou lavar esses vidros né, com jato, pra tirar toda a poeira que tá acumulada aí, já passei a vassoura, e depois que isso lavado aqui, eu vou colocar, passar cera né, passar cera, pena que vocês não vão ver isso, mas fique aí na torcida por mim, eu sei que tem muita gente aí torcendo por mim, pra ver isso aqui, todo organizado né, minha casinha do site, vai ficar pessoal, pode ter certeza, que vai ficar, é tudo aqui, tudo isso aqui é organizado, olha aí pessoal, estou esquentando a minha comida né, o peixe ao molho de coco, que eu preparei ontem né, a nossa fava, tá vendo aí, tem peixe frito também né, tem três pochas de peixe frito, e o nosso arroz né, daqui a pouquinho, eu volto aí com vocês, o almoço hoje tá top, esse peixe de coco pessoal, está uma verdadeira delícia, escuta aí pessoal, o que aconteceu, os meninos não vem mais né, eu vou ter que fazer isso aqui sozinho, amanhã eu não venho pra cá, eu venho quarta-feira, vou dormir aqui né, aí começo, limpar isso aqui, logo cedinho né, umas 5 horas da manhã, não me acordar cedo, pra, é, pôr a mão na massa né, eu vou ter que fazer isso, que eu quero ver isso aqui, pronto né, tudo limpinho, vou ter que fazer, a partir de quarta-feira, amanhã eu vou trabalhar, aqui né, faz mais de dois meses que eu não trabalho, não faço nada, tô perdendo a temporada aqui em Porto de Galinhas, são os meses que a gente ganha dinheiro, dentro da minha área né, que é refrigeração, e eu não trabalhei né, desde novembro, que eu não trabalho né, amanhã, aí amanhã eu vou trabalhar, aí quarta-feira estarei aqui, vou dormir aqui, aí amanhã eu vou dormir aqui, não amanhã não, na terça-feira, pra quarta-feira de manhã, eu pegar logo cedinho aqui no batente. Pessoal, hoje tá sendo um dia tão triste pra mim, tão triste né, porque eu não vou ter mais esse contato gostoso com vocês né, esse vai ser o nosso último vídeo aqui no canal, vai ser muito difícil, mas eu tenho que me acostumar, eu desisti mesmo, não vou mais voltar atrás, não vou mais voltar atrás com minha decisão. Olha, olha o meu prato, olha o meu prato, peixe ao molho de coco, mais o peixe frito, pense numa delícia. Pessoal, desculpe aí, eu tirei a camisa, porque tá muito quente, e eu não vou pra o quarto né, com ar-condicionado, porque vai esfriar minha comida né, sabe que comida fria, não é legal né, mas meus amados, minhas amadas, hoje tá sendo um dia muito triste, assim na minha vida, muito triste mesmo. Eu vou terminar aqui de almoçar, vou embora né, vou pra casa, só vou voltar aqui na quarta-feira à noite, mas eu prometo aí a vocês né, que eu não vou parar com a faxina aqui da casa do sítio. E na quarta-feira, a gente vai começar aqui a parte interna né, da casa, depois a parte externa, que eu quero vir pra casa essa semana né, quero vir pra casa essa semana, e vai dar tudo certo na minha vida, pode ter certeza. Que agora eu deixei meu telefone aí, meu número de telefone aí, meu zap, se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem entrar pra saber como é que eu estou, como eu tô passando, vai ser um prazer né, um prazer conversar com vocês. né, é isso aí, eu vou almoçar, daqui a pouco eu volto aí com vocês, tá ok pessoal? Beijo ó, beijo gigante, um beijo, um abraço bem caloroso né, beijo, beijo. Terminei de almoçar meu povo, eu comi viu, comi bastante, nossa, tava muito, muito saborosa a comida né, muito deliciosa mesmo. É pessoal, não tá sendo fácil pra mim não, hoje não está sendo fácil, não está sendo fácil. Mais uma vez né, eu quero agradecer, ó. Como fala Sarinha né, o coração batendo né, ela mostra o coraçãozinho dela batendo. É, agradecer né, por todos esses meses, esses dias, vocês que chegaram agora no canal, vocês que já estão há bastante tempo né, de ter me dado a oportunidade né, de entrar no lado de vocês né, com minha simplicidade, com a minha humildade. Eu fui conquistando, estou conquistando, eu tô sem condição de falar pessoal. Não consigo falar né, não consigo falar né, não consigo falar, de expressar a minha gratidão né, em ter uma família tão linda como vocês, vocês hoje faz parte da minha vida. Então, por isso que eu deixei o número do meu telefone aí, vou repetir mais uma vez, é 81-994-11-8517. A gente não vai mais entrar, não vai mais se ver através de vídeo né, mas a gente vai se falar através de mensagem, pode ter certeza. que tem pessoas né, que jamais irei esquecer né, o seu carinho, a sua admiração por mim, o seu respeito. Acima de tudo pessoal, tá o respeito, e eu respeito vocês né, de uma maneira tão linda, jamais eu faltarei com respeito né, por vocês, seja mulher, ou seja homem, jamais. E também aqueles né, aquelas que... Vieram né, com seus comentários indesejados né. Mas nada disso me afringe, me abala, como eu falei, isso faz parte do jogo né. Isso faz parte do jogo, mas eu sei que tem pessoas né, pessoas invejosas né. Pessoas que, não se sente bem, não fica feliz em ver outra pessoa feliz né. Não, ela não se sente bem né, em ver a outra pessoa feliz né. A outra pessoa crescendo aqui na plataforma. Não, mas eu sou o contrário, me sinto, eu fico tão feliz né, quando eu vejo um companheiro aqui de plataforma né, uma companheira né. Crescendo né, chegando lá. É verdade, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Você vê que nas minhas lives né, pessoas que querem monetizar o canal, eu tô sempre lá ajudando, pedindo pra que vocês passem lá na comunidade dessa pessoa. Se inscreva no canal, porque você não paga nada fazendo isso, tá ajudando outra pessoa né, a crescer aqui na plataforma né. Eu vou finalizar esse vídeo pessoal, pra esse vídeo não ficar muito extenso né. E na segunda-feira é a nossa live de despedida, eu não sei né, por quanto tempo eu vou me segurar na live, eu não sei por quanto tempo né. Eu e a Sarinha e vocês aí do outro lado da telinha. Beijo. 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 Beijo de coração. De cada pessoa. De cada irmão. De cada irmão. De cada irmão que passou por esse canal. Beijão e aquele abraço né. Oi, Feeling. Do velhinho amigo. Tchau, tchau. Tchau. Sabe pessoal. Essas lágrimas né. Isso aqui não é teatro não, não. Isso aqui são lágrimas De amor próximas, de amor a vocês Pode ter certeza Beijo Olha aí pessoal Vamos abrir Abre a câmera novamente Para registrar esse momento Aqui para vocês Olha aí amigo Daniel Em Portuguesa também tem cavalgada Olha que cavalo bonito Olha isso aqui Tem muitos cavalos bonitos Também tem muitos pé de pano Tem muitos cavalos aí pessoal Nossa Se não ele saiu tanto do cavalo É para você Daniel Ofreço essa cavalgada A você meu amigo Você que gosta de cavalo Cavalgada Olha aí Top demais É para você Especial para você meu amigo Daniel Daniel aqui de Recife No bairro de Casa Amarela É para você meu amigo Esse é o último vídeo do canal Bora logo ali Beijão 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 para vocês Foi bom demais Todos os tempos que eu passei com vocês Muito cavalo bonito Muito cavalo bonito É para você meu amigo Daniel E no meu Deus É para você meu amigo Daniel Quando eu me atingi Eu sou Só que você tem É para você Então alô pessoal Sarinha Olha a Sarinha como está Olha a Sarinha como está Olha só Isso aqui é portugalinha pessoal Também tem cavalgada Essa é a cavalgada A famosa cavalgada É o cavalo e seu cavalheiro E a banda é top pessoal Ela tem muito cavalo Muito cavalo É Eu sei que horas é Acho que é umas 3 horas da tarde Esse vídeo pessoal É o último vídeo do canal Vai ficar longo Eu cheguei aqui em Porto Galinha Cheguei na casa do sítio agora E dei de encontro Com essa cavalgada E resolvi aqui Registrar esse momento para vocês Você que gosta aí de cavalo Cria cavalo Nossa tem muito cavalo Cavalo bonito Também tem muito pé de pano Para fechar né Para fechar com chave de ouro É o último vídeo do canal Bora É logo ali Esse não podia ser com chave de ouro né Com essa linda e maravilhosa Cavalgada aí para você Assiste esse vídeo até o final pessoal É o último vídeo do canal O sol está quente pessoal Não sei como esse povo está aguentando Em cima desse cavalo Aqui o sol está quente Lindo né Daniel Faltou você aqui né Meu amado Faltou você aqui né A gente alugava um cavalo A gente alugava Você ia com um E eu ia com outro Mas só que eu não andava 100 metros em cima do cavalo Isso é para quem tem Quem gosta Quem tem costume né É muito cavalo É muito cavalo e cavaleiro Ainda vem mais lá pessoal Olha lá Pessoal isso aqui na frente Eu estou aqui na pizzaria É uma pousada Olha aqui a rotatória né Que dá acesso a Maracaípe Ainda vem muito cavalo pessoal Olha para aí que multidão Multidão de gente né De cavalo Charrete também Vem muito cavalo ainda Nossa Isso aqui é porto de galinhas pessoal Olha que top Top demais né É meus amados Esse aqui é o último vídeo do canal O último vídeo do canal Tinha que ser né Daniel Com a cavalgada né Vamos fechar né Com a chave de ouro né Fechamos aí com chave de ouro É muito cavalo Daniel É lindo viu Daniel É lindo Daniel Que nota você dá pessoal Que nota você dá Para esse vídeo né Para essa cavalgada O último vídeo da Do canal Bora é logo ali Esse é o último vídeo Beijo no coração Fui Terminamos com chave de ouro pessoal